Da-me a ligar outra vez Da-me a ligar outra vez Puto, mas és do Norte Sei lá, a mente é muito mais aberta Do que aqui no Algarve Não, as do Norte são todas chonéis mano Foda-se Tu falas assim, olha, metes o dedo Ai que porco Eu tenho imaginais do Algarve É, aquilo é uma puta de uma chapada Da-me a ligar outra vez Ou vou dizer o que é que ela quer O que é que és Rita? O que é que és? Tu és uma mochata mulher, tu Tu és aquela que gosta de levar no cu Tu levas, levas, levas Vais embora e vai levar outra vez Então não é, olha, agora vou jogar Vejinho Vou só vestir-me ao outro AAAAAAAA Para a roupa Tens de fazer isso mais vezes Tens de fazer isso mais Mas depois vai estar com outra rapariga Tá-me a ligar no FB mano Quem é a puta que me tá a ligar no FB Foda-se, puta de chata OBLÁ OBLÁ É ela mano É ela outra vez É só Rita É, não é? Diz Rita Mano, tu és mesmo chata tu, caralho Não pode estar aqui Agora não posso Agora não posso Agora não posso Agora não posso Caralho, entende mulher Caralho, chata de merda Filha da puta Já bem É do... Sabes que na outra vez Ele recebeu um osso do Moraes É às vezes vou lá ao streaming dele O Moraes ele joga com ele Apex Pima na Capsula Aí ó filho Ups, olha aí, tô preso Tô preso, cara Pim, oi Eu te alo Pim, cuis, tá Eu te alo Que, mas eu sei De nada Tome, é Tome eu devo De nada É, eu me chamo Pra mim, não fazia Se o gajo não morre aí, caralho! Se o gajo não morre aí, caralho! Se o gajo está morrendo! Caiu, caiu aí, caiu aí! Ai, ai, ele me manitrou da cabeça! Olha aí, caralho! Olha aí, filha da puta! Bem-vindo na jungle! Pronto, eu morri aí por causa deste bar de skip! Skip! E aí, mas que levou na caçuleta! Filha da puta, tá naquilo! Olha a caçuleta! Esse gajo está mal! Olha, ai! Heater! Já morreu, já morreu! O que é isso? É a música do Rei Leão 303! Davidinho! Só um dono! Compre aqui, compre aqui! Porquê que só mais um combo? Porquê que só mais um combo? E aí, mano, tens grande ajuda, não é? E aí, mano, não é? Então vamos... Vamos feijar-te a seguir! Passas contra mim? É, ah, ah, ah! Passou, passou, já passou! Dois! E aí, já levei no focinho! E aí, já levei no focinho! Dá um serviço! Olha! Levaste uma puta cima! Ah, este não leve é de chato! Este não é de corno! Tá a sandocha! Tá a sandocha! Ah, não morras, pô! Tá a menos 30! Ah pá, foda-se caralho, meu! Ah, não! Foi mal jogado! Foi mal jogado aqui! Não sei, não! Cão corta! Vamos reforçar, rapaz! Agora! Só me, vai à frente, tu és chumbo! Não morro! Ei, e aí, me dá pra ser... Tadudu! Tadudu! Ah! Tchesse é bem, mas pôde-se! Vamos fechar. Estão no mid, estão no mid. Não me dico aí. Deixa eles passar. Dá pala-se, 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 pala-se. Matei, conecta. Está mais. Está mais um. Adonde, adonde, adonde. Esse chinês é o rei, esse chinês. Foram duas. Menos no 23, pá. Não sei-te. Olha o chambique. Ei, esse está a menos 93. É a janela, a janela. Fura a firebox. Está um short. Meu Deus, eu te fodeste. É lá, é lá. Tu desistes. Ficou 7 de vida, cabrão. Se jogasse a minha papota. O que é muito escurto? Eu não entendi porquê que era só olhar para ele. Mas antes... Ele era assim tão bonito. Era, era. Lindo. Abaixas-se por ele. Epa, acontece. Encontraste o Tomás, foi? Estou a brincar, estou a brincar. Epa. Flash mid. Flash mid. Morre! Não morre! Está a 50 de vida. Flash mid. Despar. Despar. Não morre. É bem. Estou bravo, estou bravo. Palhaço. Passou um. O gajo não sai de lá, caralho. Estava um mid. Estava um mid. Estava um mid. É, o mid está a 50 de vida. Cuidado com a kitchen. Cuidado com a kitchen. Cuidado com a kitchen. Estava um mid. Estava um mid. Estava um mid. Estava um mid. Muito bem, Zeman! O Zeman é aquele homem que dizemos assim. Está ganho! Está ganho? Mas quando é o suming dizemos que nós dizemos. ei, já fomos. É mesmo? Ainda bem que sabes isso. É que é mesmo! Podíamos chegar em aquela Rwanda. Podíamos ganhar aquela Rwanda. . 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 Tá top mid. Tá bom. Tá mal. Você quer flashar o meu, Nico? Flash over? Não, tem flash. Não tem flash. Tô preparado. Ai ai, tem dois. Ah, tá bom, dá boost. Ai, acho que não vai estar aqui. Não é porque... Tem mais dois, tem mais dois, Nico. Acho que estão rodando para a mid. Connector. Jungle. Jungle Açor. Jungle Açor. São dois contigo, Ivo. Tá Açor. Estão Açor os dois. São dois Açor. Tá um no A. Dá para ele. Dá para ele. Dá para ele. Boa. Connector. Connector. Nice. O outro está assim de vida, com a certeza. Cuidado, Trotsky. cuidado com os seus inimigos. O que é que é o outro? O que é que é o outro? Tá no A. 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 Good job! Mid Morreu o Mid Ivan fica lá ver o Mid Está um Under Uh e Under Ah ok Desculpa Estou smockado o Wind Eu tirei vida Do Under Estava um Mid Morreu, está outro Under É ir para trás para o B Ok Estou flashado Vou tentar ir para as stairs Está a avançar, está a avançar Nico Morreu Estava um B Morreu Palace Estava um Top Mid e Under Está a avançar Ivan Estou a ir, estou a ir pela Kitchen Ah porra É Peraí Olha onde está O que é que é um loot? Atenção! Ou não és tu? CTE Pode dar também ninja Tá difuso Tá a CTE Vens o cu de fora Atenção Não morre caralho Vocês viram? Foda-se Esse é o primeiro deles caralho Puta que pariu, é esse para má diga-lhe É esse para cá, para matá-me sempre Não sei esse, filha da puta Já me tá irritando bastante Vamos cá, vamos cá Pode mandar foto no Insta Faz uma careta também Mid Acho que sou tu Acho Tá meio ouvido aqui, eu vou abrir a manada Conector, Conector, Conector Cuidado do jungle, o jungle não é perto de frente Não, dá busto, dá busto acho eu Tá surto, tá surto, tá na esquerda Ele dá pra ir fire, bambu Ai carassos Ele não manda a flick de um oeste Vá Lá cima, acima 8 consegue-se Granada Ih, muito grande Dá-se à jungle cravada Uiiii Tô meio tão nervoso Boa ziua Dês a pila grande, tês a pila grande caralho O que é isso, caralho? Essa vai para os Highlights Mano, é que o camarada de jungle virou se deu um airshot Quem é que era o OP? EU! NÃO! Não, 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 tava a brincar Tome isso, tu E aí então, caralho, eu não tenho nada Eu já tenho arma É pra quem é OP? Pra alguém Ah, obrigado Oh Oh Mas porque é que eu sou sempre o preto, mano? Estão dois Faço já a mid, faço mid, faço mid Mid já, tá a conector Todas, tá a poderas Estão aves, puto Mas este date com o bomba de cada aves com o bomba E aí, já guardei-me tudo, conector A 60 Ele sabe que estás aí, sabe que estás aí Mas tá a B, caralho, oh merda Estão dois a 60 Boa Boa É bem mano Segura, segura na pila Ui Que ele está a segurar bem na pila E aí, logo dois Acertei-lhe, caralho Ah Mas foda-se Ah, mas isso Sai o sangue Sai o sangue, sai o sangue Sai o sangue Ah, já sei Nada Não tiraste nada, impossível Sai o sangue, caralho Nas pernas, voltas Batei dois É onde viu que está aqui Deva-te given Bora, se está cá, se está cá Foda-se mano É que é sempre comigo, mano Do nada É a primeira vez que eu vou às rampas Dão, rush Ah, puto Mas mas tem todos Pão, top, mid Flash B Flash B Oh, está short Morreu, connector 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 Caralho Enchapado Está 70 no connector Short Onde está short Onde está Tem? Mas estava o outro Porque estava um de Galil email Ovinho Toma Ovinho Não, carrinho 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 Ainda Ouço tomar aqui a bomba Tem que ir de caralho Tem que ser rápido Estava um carrinho Atenção Ultimo carrinho Um de vocês defuso. Um de vocês defuso. Vamos os dois, caralho. Foi bem. Compre uma escuta, caralho. Queres que eu te compro uma W, Nick? Dás-me uma fama. Pode ser. Bom vídeo. Vou-se-me com rampas. Vamos! Lingo, smoke. Tô flashado. Tá a puxar um, tá a puxar um. Cuidado, colega. Outra flash, tô flashado. Tetris. Palace. Tá, passou já Tetris. Tá à direita, já. Tá à direita, já. Sanduíche, sanduíche. Estava no mid. 3,48. Estão conectados. Estão a ser ainda. Estão aqui. Ele soltou. Quem é que faz aquilo, mano? Foda-se, confiança. Tem as mãos frias, foda-se. Estão a ser. Vai deixar os boas-areandres. Estão desanenados. Shhh. 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 Os caros, cem gearedа são brigados. Ih, pessoal. Yeah. Fox encheram f froze. Não souberto immediately. Nuleiro desan excelente, pois. Opa... Tem lá, tem lá Eba, fogo Duros da merda Bonetas Mandar flash, mandei flash Ah puta, agora é que ele aparece Palace Foda-se meu Tô branco Chega pra uma bicha, oh filha da puta Tá avançado, tá avançado Iva Ah, andas pa Faltas que esta é merda Todas as pistolas são maiores Calma, calma Vai fazer barulho, porra Tava aqui outro lado Nem que foi arma do Ghost O que é isso é isso? Tá um Shirt Tá, jungle Tá uma double Tá uma double É ó filho, é tomada E nós também só conseguimos equilibrar a ronda quando estamos duck Tô É outro, tá outro lado Eu sei lá, tá lá Eu sei pelo CT Ai meu c**o Tchau Tchau Show com a filha da puta Tchau 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 Eu não estou a ver se eles caem das janelas, mano. Estou a ver se eles passam para a van. Está um conector, alguém que ajude. Eu estou a ver conector. Ninguém está a meter, cara. É sério, mano. Estou a recarregar. Então, mas não há também não podem me ajudar. Estava fechando a smoke. Estão... conectar. Agora estão lá no vento, com o OP. Onde é a jungle? Oh, está aqui mais um. Não é não, há a capa que está ali em cima. Esquece, 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 esquece. O jungle está a OP. SMI! Short. Não fixe o meu queixar Foste tu? Fui, fui, lá Under Under morto Tentaram, vou ter de alguns espaços em Under Eu vou ter de um monte de garei-me Tá o paloço Isto é uma sala dovo Devo entrar no ataque Basta um análise Vembilir Vem ter de um ataque Vamos ter de um ataque Ei, ê Under, under Ei Pano, vem ter um ataque Ok Ok. Cuidado Ander. Ander clear. Ander clear. Agora estão indo para o Ander. Ou se não tem o recao para trás. Nada Ander. Caiu. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Estão de dois lá. Estão de dois lá. Oh pá. Oh amor deus. Caiu o palace. Sai de um. Firebox. É outro. Close a mim. Close a mim. Ah pá. Não morre caralho. Entenda-se show caralho. Foda-se. Os gajos saem para o palace para as rampas. Oh pá. Por que que é tu a fazer isto? Pô. Quê se fosse com mim? Estava ao peste de ti quando estive. Correu. Está ao peste de ti quando estive. Está ao peste de ti. Acho que este é a sequa a duas. Acho que terei a escadas. Oh jungle. Cuidei do turno. Pois estava mais jungle. O que foi? A gente pica a ovenas cara. Epa. Tu tu mas é guardar a poesa. Vá para onde? A á á á á á á á á. To aí drap. 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 ... ... ... ... ... Ah, rapaz. TG e chumbindo o Molar. Ok. Estou flashado. Para-se cliar. Isto vai ser B. Estou a flashar. Estou a flashar. A bola está a clear. Isto é um fake. Não dê flash. Cuidado com o connector. Vai para o Benny que vai ver o connector. Vai ser a chance. Flashar um. Smoke. Acho que eu vi passos aqui. Está aqui um, está aqui um. Está aqui outro. Está um connector. Um connector morto com a bomba. Apartments, apartments. Boa. Está aqui um connector. Muito bem. Estou despeitando. Numa. Está aqui um screwdriver. Foi o E.H. Claro que era. Ok. E aí. E aí. E aí. Não é isso. Vai ser que está bem. A اسpecando o que está? Imagine é. Eu acho que houve um passe escondido. Ok. Cuidado no mid quem não estou a ver. Mid. Eish. Flush. Mid em baixo. Cala esse pilhete. Está a suor, está a suor esse gaj. Man, esse gaj é meu filho da puta de cagado. Uh. Já não deu. Estava o outro acho eu. Vê, está onde? Está top mid, top mid, top mid. Top mid. Untap. Deu meu. Podem vir connector. Tape connector. Connector e top mid. Será. Entra. Matou, matou. Ah. Não, é somente. Noventa e seis. Já ouviste as caixas. Calma. Está a quatro de vida. Quatro? Ok. Vai te dar um prefeito e vais morrer. Não. Nem termine. Este é o cabrão. Fura esta m*** cara. Agora vai para cima, não pega-o. Isto. O gajo foi muito a burro, desculpa lá. Pois foi a burro, está a 4 de vida. A W está a onde? Está a onde? Eles comem. Ah, está muito longe. Estás a meia. Tenho a mão gelada, caralho, foda-se. Despegue a mão gelada Despegue o flash-bang. Serra bem-pão. Semunidade. Inc Sensorialis. Queimou! Queimou! Despegue a mão gelada, te oink. Manda um flash. Vou mandar a mola. Vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Como é que eu não o matei? Está a 50 de venda no top, mida à direita. Está lá no fundo da esquerda. Muito bom. Estão aqui a flasher. Flasher, 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 David. Olha, está para a luz, caralho. Boa. Vou botar a drop mid. Deve estar a tetris já. O que está sendo isso? Não se olha mais da merda. Está em baixo, Ivan. Está bem, mas... Está em baixo, Ivan. Está em baixo. Está em baixo. Está em baixo. Está em baixo. Eu acho que podem buscar a glama, cara. Só agora... Espera aí. Top mid. Vá lá, vá lá, vá lá. Vamos flashar, flash aí, flash aí, flash aí, top mid. Não, não. Por que não fui isso? Por que não fui isso? Ai, sei. Estou muito mau. Fuuu. És tu e eu, foda-se. Pô, rapaz. Mas é verdade tudo. Vamos, vamos fazer a taca de chumbinho. Ele não manda a ver comigo. Vamos, vamos, vamos. Oi? Estão a rechapar-se, rechapar-se. Yeah, yeah, yeah. Bora, bora. Morto, bora. Na vez, mano. Foda-se. Está de lado esquerdo, lado esquerdo. Vem já nem joga. Vem sim, mano, vai. Vem sim, mano. Vem sim, mano. Vem cá para o botão verde. Morreu CT. Ah, jungle, uma. Cuidado, conector. Conector, último. Lá ao fundo. Olha lá para a subnaca, gordo. É, chino, dá dinheiro agora. Foda-se. Ah, chino, dá dinheiro agora. Foda-se. Agora arraste-se, vê. Yep. Não, bota arraste-se já. Ele só contato vamos ver outra vez. Agora. Vê. Vamos já, vamos lá, vamos lá. Confie em mim. Agora. Vamos, espera aí, em contacto, vamos fazer contacto. O mundo vai puxar. E é que estás a puxar onde? Aos 30. Aos 30 tentamos. Aos 30. Chegás montado a posicionar-se. Oh, não, 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 não. Tem aí em cima do palácio. Opa, na velha, olha aí. Tá um mida, sur, mida, sur. Jungle, 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 jungle. Posso mocar jungle. Ganhar certíssimo. Será que a gente ainda pode rachar? É um luxo. Ai, pô, tá a sentir. Tirei-lhe dois. Não sei se ajuda. Mata-se deUC. Não sei se... Como você está aqui. Pode nem me diga-lhe, mano. Desculpa-se deUC. Mas foi isso que eu acertei. Você tem uma cena que vocês devem fazer, imagina, agora vocês têm as armas assim, tipo, Surmetelhador, vocês quase estão a dar cara, vocês têm que saltar, que sim, o gajo falha para o primeiro tiro. Tu disse chapadão que eu mamãe no Palace? Eu só não me deixe, mano. Você está direto da window. Sim, escute. Cuidado, short. Não morro, gajo. Short. Ai, por isso que eu morro a nada. Mola deles. Espera aí. Acredito, acredito, acredito. Morreu ainda. Isso é fácil, mano. Já está aí. Aqui? Não, não, não vi. Tá, velho, velho. Short. Bombe tá de fã? Vamos lá. Ah! Não se piquem, não se piquem. Você está caindo. Vamos lá. Vamos lá. Pues uns piquem Parque. E esses piquem. Quem vai vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E pronto, o único que tinha arma foi morrer. O que é que eu quero, gente? Eu juro que eu estou com um azar do caralho, não sei. Eu tinha um cara ao pé de mim, mano. Estás a ver? Vou colocar com a neta, gente. Vou colocar a neta. Está aumentando. Para a direita. Vou a bala. Vou. Estão em cima do palo e está outro conectado. Vamos ver. Ei, estou flashado. Do short tinha morrido, não é? Ei, eu morri do ticket. De conector e ticket. Era para isto. O rei é saltar. Esse gajo é o rei. Esse gajo é o rei. É MP9. Esse gajo não palha um tiro. Deve diga. Ele é de tudo. Foda-se. Mano, é mesmo servidores de avalo. Tem mais lá o que acontece. Se for no face, eles nem piam. Ah, vamos fazer o quê? Vamos para o meio. Vamos para o meio. Vamos para o meio do bloco. Do bloco. Oh, caralho. Vamos para o meio do bloco. Vamos para o meio do bloco. Vim na hora de esquerda. Levou tiro. Arma não foi meu. Ai, o gajo está tudo derroto. Não ta suor o caralho Mata ai o Nope Mano o gajo não morre caralho 432 Tavas longe também Vocês não viram que é que aconteceu O gajo tava a olhar pra vocês e manda um flip pra um batch Opa Eu não sei se moquei É uma bunda Olha te desmokas no silocente Espera espera Quando não te desmokamos Estou estreita E flash também E flash também Esse é o cara aqui à frente. Ai, caralho. Está aqui o gajo, à frente. Chega à esquerda ou chega à direita? Já perceberam o que é fake? Está ali à esquerda. Está à esquerda! Oh, 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 oh! Aí, aí. Está à kitchen, kitchen. Aí, a bomba ficou para trás. Backside. Backside. Kitchen. Backside ainda. Esse cara já é muito culhado à puta, mano. O que é que é ruim, mano? Não dá hora de terminar aqui. Short. Um short. Dois bales, mano. Short. Short. Dois. Está ali, 10. O gajo não vai dar a cara. O gajo não tem que parar de dar a cara. O gajo tem muitas filhões, então. Cuidado, cuidado. 5. R$1. 2. Agora vai dar a smokejack. O que é que ele tira aí? Seu porco... Fez 38. Alguém que me esqueçam. Eu vejo o pus. Eu vejo nada por ti. Não era a smokejeta. Ninguém deu smoke, mano. Não é a monei. Monei, monei, monei. E aparece quando está a opa! Ah! Ah, também é uma galil. Mas que rank são estas merda? Será capaz? F***-se. Eu não jogo mais a seguir. Ah, tem um. Mano, não dá, mano. Isto não dá. Ainda vamos jogar ali, mas vai cortar a cabeça. Tem um costas, tem um costas. Vou flashar uma. F***-se. Acho que flashei mal. Flashei isto. Tá bom. Está short. Nada, ninja. Está a kitchen. Kitchen dá a W. Não tem. Não tem um valor de onde vais te abrir assim, cara. Tem outro. Qu inquilino. Kitchen dá a W. Qu inquilino. Vou colocar para fazer Azek e Teal. Azek e... o que? Continua lá então. Azek e Teal. Fugiu Vai para ti nico, vai passar pelo termo se calhar Estou até com medo do gajo viu Fugiu Dá uma capa Ivan, já chegou ali Tá Obrigado Fique fácil Deja bem Para não fazer fake Vou flashar Davidinho Já tá caralho Já flashei caralho Como é que era? 30 Claro que tá aqui mano Ora, rebetem com eles Eu gosto de ter brecha, eu gosto de ter brecha Tá o CT Tá, Sanduís morreu Tá CT, CT Ticat, Ticat Tá Ticat Esse cara é o Rei mano, eu não entendo, eles foram certinho Não, eu tô de afa aqui Vamos lá, eu não vou lá Olha outra vez Oh, não morreu, esse cara CT, morreu Eu não me mandei, eu não me mandei, eu não me mandei Eu não me mandei, eu não me mandei Uuuh Tengo-se Mas vou cá atrasado Ok, vou atrás dele Vamos lá, vamos lá Pique as batas 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 Vai lá, janela Tô branco Tô branca Pique as batas Jornalão Mas quem sabe quando é para direita Não tem eu, tem eu Tô a flashado, tô a flashado Epa, mandou esse a flash Tá outra janela, vou flamear Não agacha-te, agacha-te Eu puxo flame, eu puxo flame É que tá o outro aí É pra se passar no spawn É pra não sei Olha, eu não sei, eu não sei Juro-te Tá low, tá low, tá low Tá o outro Tá a sur de novo De novo eu tô morto Tá a sur Tá a conector, conector Conector, conector, jungle Tá a sur Tá a avançar Do que? Oi, tá a senti Não, não, tá a senti É outro Tá a ser Não te piques Não, vou flashar uma Dá o braço, dá o braço, amigo Dá o braço Ah, ficou 80 Não, 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 não Não joga mais nada É o braço Porra, já abordei-me todo com aquele gajo do Fire Ah, tá a senão Tá a senão Tá a senão Sim, é um policial. Smocam mal, smocam mal. Sim. Olha o meu gajo. Está mais uma flash? Espera aí, caralho. Está lá. Morreu a carinha. Oh, caralho. Olha lá, que bela flash. Que bela flash, mas... Foi sim. O kitchen está a minha. Não olhei para a kitchen. Está aqui um? Um kitchen. Dois, achou? Não, não. O outro não. O tornei-lhe a pceeu. Parecia-me ter a vida de sete amigos. Olha, ele ficou a dar baita ao número 2. Deixa-me, só diga-se. Aqui atrás dessa parede. Nem se acaste bem, sabe? Não sei que sim. Se acaste. Oi? Olá, gajo. Ele foi o que disparou, já. Ah, jungle, jungle, jungle. Jungle, jungle, jungle. Ontem ganhamos o último. Podemos. Ganhámos, ganhámos. Ei, oh pute. Comprei esta merda assim, incrível. Ei, mon. Ei, mon. Passa cá aos criancinhas. Pela grande. Não, não. Não, não. Não, não. Crapau. Não, não. Não, não. Estão a rechear rampas. Vem da frente. Um a dois. Comprei todos. Posso um para ir boas mesmo. Boas. Vão embora, vão. Vou flashar uma. Está ao quê, chat? Está ao quê chat? Entrei. Protejam-te para o backside. Mano, estava um mais, só que eles parece que voltaram para trás. Já, já, não tem nada. Está um short short. Está um under, passa um under, ele vai para os apartamentos, atenção. Está a porta, boa. Está outro, está outro. Boa. Que jogador. Espetáculo. Fiquei em primeiro e ganhamos. 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 Mano, tem animais muito frias. Foda-se, está a ferrar. Ahhh, me tu, me tu. Passos ainda vão mais, é? Eu não sei. Fiquei em primeiro e ganhamos. Fiquei em primeiro e ganhamos. Fiquei em primeiro e ganhamos. Eu não vou face it cover. Por que não gostos isso, caras? Não gosto! Por quê? Dão certos as mães no boneco? Mesmo...? E é meu dinheiro. E é meu dinheiro. Pai, já venho maldinha. Tchau. Até logo. Até já. Já me jogaste alguém? Então agora vou jogar com o meu amigo. Vou deslogar na tua pra sair. Não. Até já. Até já. Até já. Até já. Até já. Até já. Então vou fifa. Ganda fifa zão. Tududu. Eroba ver. Josézinho Manão. Eles cortem Boa de papel. 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 Por que é que eu estou a ver o jogo de Davidinho? Vais ver o meu jogo? Ya. Tires de opo. Ya. E agora? Vais continuar a live? Vou fifa. Vais continuar a live? Vou. Ah, pois é. Mas estes tipicos de tiro fifa com delay. Não dá muito resultado. Diga. Que se lixo. Não podes tirar o meu. Ah, mas tem que desligar. Não vale nem ir mais. Se quiseres ir ver o bit. Ah, ah, pois é. Bora ver o bit então. Bora ver o bit. Era uma vez. Ver o bit. Por quê? Espera, você é fixe. Manda aí o bit. Vida. Câmera lenta. 880. Dois pessoas a ver live. É o stream sniper, não é? Mas quem será? Espera. É lá. Isto tá bom. Oi. Calma, Mariana. Calma. Respira. Ah, vou começar. Espera aí. Quando eu disser 3, já sabes. Acho que começo a ver o bit gostoso. Já podes? Pode. Espera. 1. 2. 3. Yo. Cabo Flaman now. Ouij3. Galce. scammer. Trata. Oi. Acredita. Um… Ah, ui, chica chica. Putsi, putsi. Ah, 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 ah. Yo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu Fifazinho. 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 Quem é que saiu? O Davidinho, passou. Som, luz, nada mal. Toda a moto a gritar isto ao festival, disse. Sorry. Avançar. O que mais procuro? Macaco. Aniversário. Equipamento do Barcelona. Só vem pescaria aí. Vai vir aqui para este macaco. O que é isto? Até pode ser boa. Até pode chegar, vai. E tudo é verdade? Está fute, está fute. E aí, molecada. Estamos juntos em mais um jogo. Eu, como sempre, tenho ao meu lado o meu amigo, Caio Ribeiro. Tiagão, e hoje o jogo promete. E aí, não, não. Ah, porra. E agora está a escalação da equipe anfitriana. Time montadinho no 4-5-1, ofensivo. Na prática, quatro jogadores atacam, né Caio? Exatamente. Você não vai jogador? Jogador é... Você não vai jogador? Jogador do cabrão! Jogador é... Sai daqui carago Eu posso te tratar melhor Então ele pode Que equipe de merda? Quem? Ah! Lantigas Faz o jogo meu caro amigo Opa! Não, 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 não Tiraram um gol se da boca dele Era uma ótima chance de gol, mas estava impedido Tão a matar o par voo João Mario Entrei no Dead by Light e Crick A tendência é essa Thiago Quem não quer jogar Dead by Light GOOOOOOOL Bruno de Ferdadas BOOM 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 Acontece... Cagando da Bichardo BOOM 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 Nossa! Rupo Vinheta BOOM Ah porra! Vai Quaresminha gordo! Vai Pizzi! Oh Pizzi! Estás todo atrapalhado! Quaresminha já trabalhou, pá! Hã? Quaresminha já está aí doce, rapaz! Saiu a nova atualização do Tom Clancy's Rainbow Six! A sério? Quares a jogar? Ya! Acabei a começar a sacar! Ah ya! Isso é quantas gigas? Sei lá! Estou a ver agora! Não deve chegar uma giga! Não! Uma nova season não deve chegar uma giga! Ah é uma season nova! Ah eu já fiz isso! Mentiroso! Já fiz de certeza! Isso faz automaticamente! Você tem a JPL sempre ligada! Hã? A JPL sempre ligada! Eu não! Não liguei essa merda! Mas ele faz! Mas ele faz! Não faz! Não faz! Nada! Se não tiveres ligado! Não faz! Se não tiveres a JPL ligada! Como é que vais fazer a televisão? Se faz pela Steam! Eu tenho a Steam! Oh pá! Oh! A borrega! A boca filho da puta! Tiogo Jota! Pizzi! Olha o que lindo! É pá! Façam lá esses passos bem! Gats do demónio! Ai que é isto! Oh! Puh! Puh! Velasco das cordas! Pá! Vamos ficar de olho! Tinha um adversário ligada! Ah! Não façam isto! Então! Bateu para o gol! E ela desvia no meio do caminho! Tava lá dentro! E o desvio foi fundamental! Não ia dar no zero! O que é isto? O goleirão! Fica com ela sem problemas! O goleirão! 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 Fernandes! N schme manreal! Cruzou para a confusão! No goleirão! O goleirão! Ia ser isso locando! Eu não regulai o goleiro! O goleiro! Srsrsrsrsrsrs – Agora vai meter o Ronaldo, o Messi... Porra, rapá! Tem que beber água, beber alguémha... Ui! Ah pá, como é que ele ganha ressaltos destes? Previsão no bote dentro da área! Porra! É que é bem caralhote! Diogo Jota! João Mário, tem uma avenida para explorar ali na lateral! Ah, como é que ele não rebata bem? O Jota, vamos lá! Bom trabalho da marcação para retomar a porta de bola! Opa! Ah, com falta! Falta marcada! Também está de brincadeira comigo! David Neres! Tem companheiro livre chegando! Ganhou a de medida! Gonçalo Guedes! O contra-golfe está armado! no! 3 1 1 1 2 Isso! E aí o passe foi cortado no meio do caminho Shoney Eles tocam a bola com paciência Estão esperando o melhor Vai passar, não pode perder O goleirão fica com ela Sem dar rebote Mais dois minutos Ah, está quieto Nem eu hoje, nem daqui a 30 GB É quanto? 54 GB Ah Pô, eles vão para o caralho Isso deve ter apagado pastas do jogo de certeza Não, não, apaguei pastas do jogo Fogo Não vou fazer um jogo novo não Não, atualização do jogo novo Que season não é essa? Deve ter um... Impossível Impossível Tu se calhar desinstalaste o jogo, pá Impossível Não desinjalei nada Até cheguei no Diabo Como é que isso é possível? 50 GB É um banco de imagem É um banco de imagem Que chance que ele perdeu Tinha tudo para empatar o jogo Uma hora E como o jogo mudaria se essa bola tivesse entrado Tiago O time pode ser Aqui dois anos e meio Lá eu começo a ver Ih, esse é muito certo Ah, perderam a bola Aquela merda do jogo não se andava assim E não metem 54 GB para sacar Aí não, mandou mal demais no passe Perdeu a bola Ah, Anitta e o Neymar agora andam só a comer João Mário Ah, é? GOOOOOOOL GOOOOOOOL JATAAA O Neymar largou aquela gacha toda boa A Bruna Marquezine Poderam andar a comer ela Mais um passe certo para ele A porcentagem de acertos a alta Andar a comer Anitta David Neres Recebeu de volta Ah Falta aí O Juiz marcou Cabe um cartãozinho aí Ah Professor vai mostrar o cartão amarelo merecido Dividida e a bola tá solta Fernandes Gonçalo Guedes Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque Cruzou pra confusão Ah, como é que Ai meu Deus Bolaço de cabeça Eu achei até que a bola fosse Uma aula de visão de jogo Boa bola Passe bem interceptado João Cancelo João Cancelo O Júnior exige uma calça Falou 15 minutos jogados Faltam 30 O que vamos fazer? Valeu a pena a pressão Bola roubada E tá de bom aí Boa olimpiada pode ser perigosa Ele manda o perigo embora Ah, marcaram Ah, marcaram, dava a ver Porra Depois 500 arremates conseguiram Queres ir no Apex? Quando acabar isto Agora atualizaram a gráfica Pode ser que D Ai, vermelho Ai, vermelho Tá, já brinco É um aviso que hoje O time está a fim de jogo Fogo Joga a pouco, rapaz Que drible, hein Fernandes A topzima Estás dormi-las? O relógio está marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Ele tem opções por ali Cruzou para o tumulto O cruzamento não deu em nada Lá viagem Nicolás Sália Pico Blind David Neres Apa Estou se preparando o jogo Caraças É lá, isto já não é falta Isto é eficiente Sai daqui Pá Porra Arriscou de longe Para vencer esse gole Ui, que remate Ai, ai Ah, enganei o gajo BOOM GOOOOOOL PEACE UUUU Vai desistir Vai, desiste logo Vá 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 Isso Boa Porra Desistiu Estava forte Vou cagar Vou cagar Vou cagar Vou brincar Vou até A miss a patient See you again E agora mesmo quem do lugar deu Agora é uma boa pergunta A defesa central É zaga Olha aqui os jardelos, tem que ser pá, ui ui, aqui já estava complicando. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. 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 . . . . . . . . . O esquema definido no 4-5-1, que na prática, Caio Ribeirão, 4-2-3-1, o time vai jogar pra frente e pressionando a saída de bola. São quatro jogadores com características bastante ofensivas. Veja a escalação do time visitante. É um esquema razoavelmente conservador aí, Caio. 4-5-1 convencional, não vai ter muita ousadia não, né? Um esquema conservador pra tentar controlar o meio e atacar só na boa. O único órgão de frente ali, provavelmente, vai ter um jogo de poucas oportunidades de gol. Ele vai precisar aproveitar lá que aparecer. E hoje tem novidade na zaga, Caio Ribeirão. Importante reforçar o sistema defensivo. Tiagão, depois que o decorrer do campeonato, a gente vê aonde precisa de contratações pontuais. E a bola sobrou fácil pro goleiro. É lá... Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. Aparece a defesa no meio do caminho. Chance pra tomar frente. A bola tá solta ali. Olha que belo passo errado pro adversário. Olha, o que é que se passou? Não sei por onde é que é que é que se acarga, mas fica a rotulha da partida e ver quem ganhou. Tais de kidding. Tais de brincadeira. Tais de brincadeira, hein? Tais de brincadeira. Tais de brincadeira. Tais de brincadeira. Tais de brincadeira. Eu que era skulle de brincadeira. Obrigado.